Vota aí, ó. Vamo lá. Vota aí, só. Vem! 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 Há! Eleva foi para fora??? Ok, o que se vê é? É só lac Quadro. Como cura e caros nós, sobrevivemos a alguns de os corremões Aqueles que acreditaram em nós, os mesmos que nunca nos deixaram sós Frio o céu e o sol Ah é que se faz, vai ligar as baltas Volta! Tá bom, né? Que pena esta balão Vamo lá, Junkie, bota, vamo joa, já te paguei, bota, siga, a lado. O bote está cheio de cera, o bote está cheio de cera. O bote está cheio de cera. Vamo lá, que boca aí. Vamo lá, que boca aí. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.